Há! Acabou o jogo. Os ninjas venceram. Acham que isso foi pouco? Os Raiders não terão tanta sorte. É sim! O quê? É a polícia espacial? Parado aí mesmo, Blamo. Minha nossa! Você não é um lentário-jerife Skyfire? Está correto, cidadão espacial. Blamo, você é procurado por 73 acusações de uso de explosivos não autorizados. Você está preso. Podemos fazer isso depois, xerife. Estamos bem no meio de um show. Este é o Guerreiros Galácticos. Nunca ouvi falar. Só assisto shows de culinária. Vamos, Blamo. Agora, em silêncio. Não posso terminar. Espera, espera, espera. Você está cuidando o show. Não se preocupe. Terá sua ligação. Bom trabalho, xerife. Eu odeio criminosos. É bom saber, senhorita... Ah, eu sou a Madame Yotius e essa é a minha nave. Talvez você possa me ajudar. Ajudar? Com o quê? É horrível. Esse bando de ladrões roubou o meu primo a Nexus. O que ela diz é verdade. Eu vi tudo. Eles estão na Terra agora mesmo. Eles não fugirão da lei. Eu os prenderei imediatamente. Meu herói... Eu só faço o meu trabalho. Segurem Blamo até que eu retorne com os ladrões. Então conhecerão as mãos pesadas da justiça. Ataque aqueles criminosos com tudo que tiver. Solta o espacial! Que idiota! Sim, mas se aquele xerife for tão durão quanto dizem, talvez os Rangers finalmente sejam destruídos. Power Rangers Super Aço Ninja Cadê o monstro? Parados aí mesmo. Gente! Atenção, Terráqueos. Eu sou o xerife Skyfire. Vocês pagarão pelo que fizeram com a Madame Yotius. Rendam-se ou então... Você trabalha para a Madame Yotius? Jamais vamos nos render a você. Muito bem. Faremos isso do jeito difícil. Ah, essa vai ser bem difícil. Para você. É hora de morfar! Estrelas do poder! Travar! Prontos! JiruTinja! Pronto! Prontos para a batalha! Vocês têm uma última chance de rendição. Depois não digam que não avisei. Vamos pegar ele, galera. Vamos nessa. Você é o líder desses rufiões? Será mais fácil se desistirem logo. Uma pena. Disparo, Ninja! Ah, não! Eu pego você! Senhora, deixou cair a sua bolsa. Fico feliz que esteja bem. Digo mesmo. Lamento tê-la colocada em perigo, senhora. Precisam ter mais cuidado. Teremos. Pode ter certeza disso, senhora. Espera. Você é realmente um xerife do bem? Sim. E a Madame Yotius me disse que vocês roubaram o prisma dela. Prisma dela? O prisma nunca foi dela. É nosso. E nós o pegamos de volta. Ela quer usá-lo para o mal. Para o mal? Achei que vocês fossem malignos. Não! Estamos tentando proteger nosso planeta. Destruímos vários monstros para mantê-lo a salvo. Aquela bruxa traiçoeira mentiu para mim. Ela costuma fazer isso. Precisam me perdoar. Parece que eu estava errado. Devo consertar isso. Podem me dar um relatório completo sobre todos os monstros que atacaram o seu planeta? É claro. Com muito prazer. Então a justiça prevaleceu. Vamos levá-la à nossa base. Obrigado pelas informações, Rangers. Aquela Oreos é realmente maligna. Eu sou só um guarda escolar. Mas me esforço bastante para deixar a Summer Cove High um pouquinho melhor e mais segura. E ao invés de seguir poucas regras simples, os alunos aqui tornam minha vida mais difícil. E é exatamente por isso que depois de entregar essas latas... Eu me demito. Se demitir? Isso não parece nada bom. E aí, Hayley? Oi, gente. Vocês ouviram isso? Aham. O Clint vai se demitir. Não acredito que ele está tão chateado só porque eu quebrei umas regrinhas. Não é apenas você, Hayley. Muitas pessoas violam regras sem pensar. O que torna muito mais difícil para homens da lei como eu e o Clint ajudarmos. É. Inclusive, semana passada, o Clint me pegou dirigindo na grama. Eu quebrei os irrigadores. É, ele anotou uma infração por eu estar no meu hoverboard sem capacete. E estava certo, é perigoso. E ao invés de agradecê-lo, nós só reclamamos. Como eu fiz hoje. Coloque-se no lugar dele e talvez comece a entender por que ele está cansado de trabalhar aqui. Obrigada, xerife. Vou ver se encontro o Clint e impeço ele de se demitir. Excelente. Agora preciso retornar ao meu caso e levar Blamo à justiça. É dele que você está atrás? É o monstro mais feio que eu já vi. Que coisa é essa na mão dele? Um dos explosivos de Blamo. Mas eu vi um desses no lixo. No lixo? Ele deve ter colocado aqui pra gente. E onde está agora? O Clint achou que era metal e está levando para o centro de reciclagem. Nós temos que impedi-lo. Temos que ir. O explosivo pode detonar a qualquer momento. Eu tenho uma ideia. Vamos. Vocês arruinaram o meu plano. O monstro. Agora arruinarei o de vocês. Rápido. Vá para um lugar seguro. Blamo. Parado em nome da lei. Oh oh. É o xerife. Eu não vou continuar, não. Tem uma chance para se reder, Blamo. Isso não vai rolar. Estão prontos, Rangers? Prontos! Prontos! Fogo Celeste! Eu não vou voltar para a prisão espacial. Ah, você vai sim. Maldito xerife! Aqui em cima! Belo golpe, rapaz. Valeu. Eu também tenho os meus. De novo. Eu cuido disso. Bem no alvo. Pronto para se reder? Nunca. Muito bem, então, Blamo. Sinta o meu golpe principal. Jerefe Sky Fire. Lâmina da Justiça! Que golpe épico! Agora deixa eu acabar com ele. Leão de Fogo! Tira o ninja! Saia das sombras para a luz! Leão de Fogo Vermelho! Eu não estou gostando disso! Travar! Leão de Fogo! Por que não usa esta? Sério? Uau! Será uma honra! Valeu! Tiro ninja! Lâmina da Justiça! Ataque final! Eu costumava criar explosões. Agora virei uma. O que achou, xerife Sky Fire? A Justiça. Acaba de ser feita. Bem, vejam só isso. Blamo lutou contra a lei. Mas a lei ainda não venceu. Gigantífica! Quero ver-me prender agora. Certo, xerife. Deixe essa com a gente. Boa sorte, Rangers. Essa não. Os Rangers. Ninja Flamesante! Ruptura de Fogo! Isso! Belo golpe! Mechazord Ninja Flamesante! Iniciar ataque final! Mechazord Ninja Flamesante! Disparo, Ranger! Ataque final! Acabou o show. Vitória Ninja! Foi uma bela vitória, Rangers. Xerife, qual é o plano agora? Preciso reportar ao comando para receber minha próxima missão. Podem cuidar da Madame Orl. Sim, com certeza. Pode contar com a gente, xerife. Foi um prazer te conhecer. E obrigada de novo pelo seu conselho sobre o Clint. Não há de que, Hayley. Adeus, Power Rangers. Valeu! Salto espacial! Não há de que, Hayley. 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 Obrigado.